A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar Mas eu lutei contra uma voz ruim dizendo para eu voltar Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra Depois você nega, mas quando a voz de Deus ouvi Logo eu me decidi, pois a sua voz mais forte veio E me disse assim, não vale a pena tropeçar Na última pedra, não olhe para trás Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado E aos que com ele convivem No ar, o programa A Última Pedra Dor, a maior do mundo É como se houvesse facas me cravando no peito Eu vejo meu filho se definhando na minha frente Eu não posso fazer nada Felicidade, eu não tenho felicidade, eu acho Ter que morrer, nascer de novo para ver se eu acho felicidade Porque eu não tenho Eu estou vegetando Eu somente estou vegetando, porque eu não aguento mais não Sinceramente, eu não aguento Não aguento mais Quando ele não volta, eu não duro E às vezes eu passo por um sono Acordo, agitada, vou ver se ele chegou A minha vida é esperar Tem três anos que eu espero a minha filha acordada, esse verdadeiro que ela viu Eu já não estou aguentando mais essa vida Já fui na defensoria pública, saio para poder ver se eu consigo internação para ele Eu não sei mais o que fazer Eu estou cansada Não é fácil Não é fácil Muito triste ver um filho teu destruído Eu não vou perder meu filho para droga desse jeito não Eu não posso perder meu filho para droga Foi um dia muito difícil, muito difícil Ele saiu da minha casa me jurando de morte Que a clínica não ia ser para sempre E a hora que ele saísse, a primeira pessoa que ele ia acabar seria comigo Eu em 10, 11 anos sofrendo com esse filho meu Quando eu não era preso Dentro de casa, fumando droga, eu não aguento mais Minha vida estava um inferno, minha filha Eu não pensei para comer, para dormir, para nada Nem para sair, porque se eu sair, eu pego minhas coisas e vende À noite, quando passava a polícia, eu ficava pedindo a Deus que não seja ele que fosse preso Eu sofri muito Para mim, às noites, parece que não ia ter mais filho Já não estava conseguindo mais mesmo ver tirando, me roubando de mim para se drogar O Tanger não aguenta, não aguenta E eu não aguentava mais Não, eu não vou descansar, eu não vou descansar Eu quero ver meu filho recuperado Eu quero Quero ver meu filho Ele está de dentro de mim, é minha vida É um pedaço de mim Eu quero ver meu filho de volta Meu filho, para mim ser feliz de verdade Eu tenho que saber que meu filho está sendo feliz Que meu filho está tendo uma vida normal Já avisei para o meu filho que se ele entrar e pegar mais alguma coisa, eu vou matar ele Eu vou matar, porque eu estou descompensado, eu não aguento mais, eu estou ficando louca Eu vou pedir para retornar um trechinho de uma mãe Que ela diz 10 ou 11 anos Que ela não sabe o que é ter alegria ou felicidade Por conta do vício que está imperando na sua casa A verdade é uma só A pessoa que sofre com vício Direta ou indiretamente Para essa pessoa Não existe paz Não existe Para essa pessoa felicidade Não existe dia comemorativo Ela não tem nenhum motivo para sorrir Nenhum motivo para comemorar Data nenhuma Não existe feriado Não existe fim de semana Para quem está sofrendo com vício Seja diretamente Ou seja, o viciado Ou indiretamente Você que tem alguém na sua família no vício Você não sabe o que é ter paz Você não sabe o que é ser feliz Porque é como se você estivesse Se esfacelando Ou se dilacerando dia após dia Como se você estivesse se esfaqueando Esse sofrimento, ele só aumenta Essa situação Ela só vem piorando Os dias estão passando E o problema só aumentando A situação só está se agravando Aí eu pergunto para você Que está sofrendo com vício Ou tem um familiar no vício Você aguenta Sofrer mais um pouco? Você suporta sofrer mais um pouco? Você diz Não, eu não suporto mais Mas a outra pergunta O que você está fazendo Para mudar essa situação? O que você tem feito Para mudar essa situação? Porque você já reparou Já se deu conta Que chorar não resolve Se lastimar muito menos Você também já se deu conta Que internar Esse ente querido Também não resolve Todas as clínicas afirmam a mesma coisa Que o vício não tem cura Que o viciado vai ser sempre um viciado Nós atendemos aqui Nesse tratamento Pessoas Que já foram internadas Várias vezes Pessoas que já passaram Por várias internações Pessoas que já trataram Com ibogaína Uma injeção caríssima Que não resolve Que não funciona Pessoas que já mudaram de cidade Já mudaram de estado Mas o vício continua O sofrimento continua O tormento continua Esses lamentos de mães Que nós colocamos a pouco É a realidade de muitas famílias É a realidade De muitas mães De muitos pais De muitas esposas Pessoas que já não sabem Mais o que fazer Com respeito a vício E você Que acompanha o programa E sabe que vício tem cura Porque nós apresentamos aqui A cura Nós provamos que vício tem cura E você ainda não veio No tratamento A pergunta é Será que você quer mesmo A cura? Será que você quer mesmo Tirar o seu ente querido Do vício? Você que está aí fumando Cheirando Usando drogas É com você mesmo Será que você quer mesmo Mudar essa situação? Porque se você quer muito Essa cura Existe um tratamento Que cura Existe um tratamento Que funciona Agora É vir ao tratamento E seguir a disciplina Do tratamento Não é vir aqui E querer num estalo De dedos Mudar tudo Não É você vir aqui E falar o seguinte O que eu tenho que fazer? Eu quero ser feliz Eu quero sair desse vício Eu quero tirar um familiar Do vício Então o que eu tenho que fazer? Aí você faz E a sua vida muda Você faz E a sua história muda O problema é que você Quer vencer o vício Você quer que o vício Acabe na sua casa Ou na sua família Mas se você não der O primeiro passo Se você não vir ao tratamento Ninguém vai fazer isso Por você Essa é a sua parte O chegar até o tratamento É sua parte É você que tem que fazer Então eu vou perguntar de novo Você quer mesmo A cura Desse vício? Você quer mesmo Tirar o seu familiar Do vício? Acabar com o vício Que existe na sua casa? Se você quer acabar Com o vício Que existe na sua vida Ou na sua casa Esse tratamento funciona Essas milhares de pessoas Que participam Nesse tratamento Elas vêm Determinadas A encontrar essa cura Elas vêm Sem a distância Vêm-se os obstáculos Vêm do interior De São Paulo Vêm de outras cidades De outros estados Não existe compromisso Para essas pessoas Mais importante Domingo à tarde Do que esse tratamento A prioridade É a mudança Da vida delas Ou do familiar Então domingo à tarde O compromisso Dessas pessoas É aqui no tratamento É aqui Na João Dias 1800 Em Santo Amaro Zona Sul De São Paulo Eu estou falando Para você Vício tem cura Mãe A senhora que é mãe Vício tem cura A senhora que é esposa Você que está aí usando drogas Tem cura Aí você diz Mas a minha situação Está tão crítica Ou a situação do meu familiar Está tão crítica Que parece que não tem mais jeito Tem Parece que não tem solução Tem solução Ele pode estar Na lama do vício A Bíblia Diz que Deus Ele tira A pessoa do pó Sabe o que é isso? Do pó Do lixo Do monturo E faz ela se assentar Ao lado dos príncipes É o que vai acontecer com você É o que vai acontecer Com o seu familiar Ele pode estar hoje Agora No lixo do vício Na lama do vício Mas em breve Ele será transformado Acompanhe esse trecho Esse desespero Dessa mãe Eu inventei 10, 11 anos Sofrendo com esse filho meu Quando não era preso Dentro de casa Fumando droga Eu não aguento mais Minha vida está um inferno Minha filha Eu não tenho que ser Para comer Para dormir Para nada Nem para sair Porque se eu sair Eu pego minhas coisas E vende À noite quando passava a polícia Eu ficava pedindo a Deus Que não seja ele Que fosse o filho Eu sofri muito Para mim as noites Parece que não ia ter mais filho Já não estava conseguindo mais mesmo Ver Tirando Me roubando de mim Para se drogar O dia não aguenta Não aguenta E eu não Aguentava mais Não, eu não vou descansar Eu não vou descansar Eu quero ver meu filho recuperado Eu quero Se você quer ver o seu familiar curado Não é recuperado não Curado Esse tratamento funciona Esse tratamento que nós apresentamos aqui Ele vai na raiz E quando nós arrancamos o espírito do vício O viciado passa a ter nojo daquela substância Para ele continuar curado Ele tem que continuar o tratamento Nós ensinamos aqui passo a passo São 12 passos que nós temos aqui Que não são aqueles 12 do EMA Mas 12 passos aqui que funcionam Preste atenção Quando o espírito do vício é arrancado O que acontece Qual é o seu nome? Anderson Anderson, você mora onde? Eu moro em Ipiranga Ipiranga E aí, como está a sua vida Anderson? Cara, eu estava Eu era motovoy Aí fiz um curso de táxi Fui para o táxi Aí graças a Deus eu consegui um carro de luxo Hoje em dia eu trabalho em transporte para mim Só que até o carro eu estou perdendo Perdendo por quê? Cigarro, bebida Eu saio para tomar uma cerveja Já não tomo uma Quero tomar duas, três, cinco, dez E assim vai E você bebe o que mais? Com uísque Vódica Até cachaça Tem cachaça? Até cachaça Tem cachaça aí que entregaram para a gente jogar fora? Sente o cheiro aqui Da cachaça Quando sente o cheiro dá vontade Dá E você quer a cura? Quero O cigarro Sente o cheiro do cigarro Quando sente o cheiro dá vontade de fumar Pra caramba Muito Você chega a fumar quantos maços por dia? Se eu estiver bebendo? Uns três Uns três maços Quem está com o senhor aqui hoje? A minha noiva Cadê? A noiva dele? Vem aqui, por favor Por gentileza É só a primeira vez aqui? A minha aqui é Primeira vez no tratamento Você é a noiva dele? Isso E é isso aí que ele está falando? Isso mesmo e para pior Parece que nada rende Nada Vício do cigarro e bebida? Brigas Tudo Vida destruída? Humilhação Assim, ele fala coisas que machucam, que ferem demais Você está com ele há quanto tempo? Já faz dois anos Sofrendo Dois anos Sofrendo Que vocês acompanhem o programa e sabem desse tratamento, que vício tem cura já tem quanto tempo? Ah, faz tempo Aí, hoje que me deu assim, falei pra ela, eu vou, eu vou, não estou aguentando mais não Você não vinha? Aqui não Tratamento aqui? Não Primeira vez? É a primeira vez E hoje é o dia da sua vitória Começa hoje uma nova etapa Se você não sai com nojo disso aqui, hoje eu como a Bíblia Eu vou ajudar ele Tá? Daqui a pouco você vai estar aqui com ele, abraçando ele Espera ali um pouquinho Deus abençoe Olha, eu vou deixar aqui Pra ninguém mexer, tá? Feche os olhos Ouça agora o que acontece após o tratamento Como está se sentindo? Leve Vem pra cá Aqui o cigarro e a pinga que a gente fez no teste Vem pra cá Sente o cheiro, vê se dá vontade de fumar Espira fundo Fidido aí, meu O quê? Fidido isso aí Sente o cheiro Mas você não fuma? Chega a fumar três maços desse aqui? Mas tá fedido Esse? Pega um outro aí pra ver se o problema é o cigarro Tem um outro aqui que jogaram Deixaram pra gente jogar fora Aqui, tá até no maço Vamos ver se o problema é esse Pegar outro Sente o cheiro desse Foi? Cara não Hã? Cara sentiu o cheiro disso aí não Fididão Você é viciado nisso há quanto tempo? Mais de vinte anos Acabou hoje o vício do cigarro Você crê? Para aí Olha aqui o que tem aqui ainda Sente o cheiro O que que foi? Não dá ânsia esse bagulho aí Mas agora há pouco Você sentiu o cheiro de que dá vontade de beber Agora há pouco Você sentiu o cheiro de que dá vontade de beber Sente o cheiro agora Não dá não Dá mais não? Não, não Dá o quê? Dá ânsia Dá nojo Hoje você vai começar uma nova etapa na sua vida Você crê? Aquela ali é sua noiva? Vem cá Abraça o seu noivo Meu Deus O fim do vício foi decretado hoje Nesse tratamento Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém? Vai estar aqui todo domingo? Vai? Em breve coisas novas e maiores vão acontecer Amém? A fé de vocês Deus abençoe Tá? Mãe paz Você ouviu um detalhe importante, Bispo Cláudio? Eles já acompanhavam o programa há muito tempo Só nesse último domingo tomaram a decisão de vir ao tratamento Se já tivessem vindo antes, já tinha acabado esse sofrimento E o interessante que a pessoa que sofre com vício ou tem um familiar sofrendo com vício Não tem motivos dela duvidar do tratamento porque nós não estamos aqui só falando que o vício tem cura Nós temos mostrado, nós temos mostrado, nós temos feito o que nenhum outro tratamento faz Além de falar, mostrar pessoas curadas com a vida restaurada Então não tem porquê ela ficar adiando, protelando uma vez que ela está sofrendo com vício, uma vez que ela tem um familiar viciado e já não sabe mais o que fazer Foi o que eu disse há pouco Se você diz, eu não aguento mais, então você já vai estar nesse domingo no tratamento Ou 3 da tarde ou então às 18 horas, aqui na João Dias, 1800 em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo Você pode ligar agora, nós temos pessoas também para lhe atender 0 operadora 11-564-452-10 0 operadora 11-564-452-10 Mas não basta ligar e pedir oração Isso aí você já faz há muito tempo, orar, rezar, frequentar igreja, isso aí você já faz Não é isso aí que vai curar o vício É você ser orientado agora, você vai ligar, vai ser orientado É você entender que o tratamento você tem que vir e participar Às vezes a pessoa manda aí no meu Instagram, inclusive você pode até me seguir no Instagram Só você coloca BP Formigone e me seguir Mas não adianta mandar no Instagram, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pelo meu tio A gente vai orar Mas a cura depende de você vir ao tratamento e seguir a disciplina do tratamento Então você tem a chance de começar também nesse domingo uma nova etapa na sua vida Ou você vai esperar o ano acabar para se dar conta que deveria ter lutado Que deveria ter buscado ajuda Então vamos iniciar já esse ano colocando em prática a disciplina desse tratamento Para você alcançar a solução do seu problema Preste atenção nessa matéria Você errou em 2015? Deixou de vir ao tratamento para a cura dos vícios? Ou desistiu no meio do caminho? Se você falhou neste ano Você não pode começar 2016 errando mais uma vez Se você não veio ao tratamento ou se parou Você terá a chance de lutar agora E iniciar o ano curado dos vícios Que já te trouxeram tanto sofrimento Você esperou dias, meses e anos passarem E só agora se deu conta de que deveria ter lutado Não espere o ano acabar de novo Para perceber que você deveria ter feito alguma coisa Todos os domingos Se você vir aqui e obedecer domingo após domingo E o vício não acabar, eu vou comer a Bíblia Comece já a mudança na sua vida Ou na vida do seu familiar viciado Venha ao tratamento e conheça os 12 passos Apresentados pelo Bispo Formigoni E que irão lhe curar de todos os vícios São passos totalmente diferentes daqueles Que as clínicas apresentam E que não funcionam Os 12 passos que o Bispo Formigoni vai te apresentar Irão comprovar que vícios tem cura Comece o ano de 2016 vencendo Venha ao tratamento gratuito Para a cura dos vícios Domingo, 15 ou às 18 horas Na Avenida João Dias 1800 Santo Amaro Vou falar com a Eunice, que está na linha Está me ouvindo bem, Eunice? Estou ouvindo O que está acontecendo? Então, é que o meu esposo, desde o dia 1º, ele não aparece em casa Ele bebe um litro de pinga por dia E eu fumava, eu tinha só de ouvir as orações à noite Eu tinha parado de fumar Aí agora, do dia 1º para cá Acho que eu já fumei uns 20 massos de cigarro Espera aí, a gente está falando do início do mês, né? E a senhora está aí numa situação de desespero Porque o marido não voltou ainda E também, por conta disso, a senhora com vício de cigarro A senhora chega a fumar quantos massos por dia? Ah, eu já tinha parado porque eu operei de câncer Sim, mas nesses dias a senhora chega a fumar quantos massos? Ah, acho que eu não sei Porque do dia 1º para cá já foi dois pacotes E no pacote vem 10 massos cada pacote Que isso E ele é viciado no álcool há quanto tempo? Ele é viciado no álcool porque ele já foi preso Aí ele saiu da cadeia, fez curso de capelania Estava tudo bem Voltou para o álcool de novo, pastor E ele é decorador, trabalha super bem Mas agora com esse álcool não dá Ele está bem Quando ele bebe, ele se transforma Quebra as coisas dentro de casa Só não imagina E eu estava operando, só não imagino o que eu passei esses dias Agora, uma pergunta Que a senhora acompanha o nosso programa E sabe que vício tem cura Já tem quanto tempo? Ó, que eu sei que o vício Que eu acompanho o senhor Já faz uns seis meses Só que ele estava preso Pela lei Maria da Penha também Porque ele bebeu um dia e me espancou E ficou preso Então, mas a senhora também Acompanhando o programa há seis meses A senhora já me ouviu falar Já Em todos os programas Que se o familiar viciado Não vem ao tratamento Alguém da família deve vir representá-lo Se ele estava preso É, mas é que é só eu e ele Eu operei de câncer E eu estava com dreno Ah, a senhora estava se recuperando, né? É, eu operei, mas eu vou Tanto vai eu, como vai minha vizinha Que o marido dela bebe muito também Então, porque a senhora já entendeu Que por trás desse vício tem um espírito Com certeza Enquanto esse espírito não for arrancado Não adianta falar Não adianta dar conselho Não adianta chorar É verdade Não é isso? É verdade Eu até acredito que ele é aquela pessoa boa Excelente É Mas quando bebe, como a senhora mesmo colocou Isso mesmo Quando bebe, ele se transforma E a senhora quer acabar com esse sofrimento Não quer? Eu quero, com certeza Com certeza Porque a gente Ele sem beber A gente vive uma maravilha Mas ele bebendo todo dia Todo dia, todo dia No outro dia não tem força pra trabalhar Olha Ele vai aparecer E eu confio na cura do senhor Eu confio na cura Eu confio Existe E eu falei Deus tem que me abençoar Porque eu operei esses dias E eu falei Deus tem que me abençoar Que apareceu outro câncer E eu tô fumando Não posso Eu tenho anemia falciforme E eu falei Eu não vou operar Porque eu tenho fé Eu ainda vou lá Eu vou lá na igreja E vou falar com o bicho Então A senhora vindo nesse tratamento Assim como existe cura por vício Que a medicina diz que é incurável Existe cura também pro câncer Que a medicina diz que não tem cura Existe cura também pra qualquer outro problema Ai eu creio nisso Mas ele Então Eu abençoar Eu tô tão desesperada O senhor dele não aparece Ele não levou celular Não levou roupa Ele levou o que? Duas garrafas de pingue E uma bíblia Mas ele vai aparecer Já Quando a senhora desligar o telefone A senhora pode ter certeza Que dentro de instantes Ele vai chegar aí Ai eu creio Eu creio mesmo Nesse domingo A senhora tem condições De começar nesse domingo Uma nova etapa Na vida da senhora Não eu vou começar Eu vou É que eu não Eu tenho carro Mas eu não tô podendo dirigir Mas no domingo Dá pra mim Meu irmão me leva Que horas que é melhor pra senhora? Três da tarde ou dezoito horas? Eu acho que pra mim Às dezoito é melhor Então vem às dezoito horas E a senhora vai iniciar Esse tratamento Muito em breve A senhora vai estar Dando testemunho também Com certeza Tá bom? E eu creio Eu creio no testemunho Eu creio que ele vai sair da bebida Eu creio que eu vou parar de fumar E a gente vai voltar pra igreja Porque a gente ia pra igreja Vindo e obedecendo o tratamento Se o vício não acabar Como a Bíblia Ai Amém Tá? Amém Começa já nesse domingo Deus abençoe Amém Tchau Você pode também Começar o tratamento Alguém tem que começar Alguém tem que dar o primeiro passo Só vê que Ela disse né Acompanha o programa há seis meses Seis meses Tá bom No caso dela Estava operada E etc Mas quantas pessoas Que estão nessa situação Acompanhando o programa Há meses Sabendo que tem cura E ainda não tomaram a decisão De vir ao tratamento E o pior é o seguinte Que ela precisa entender Que não há cura Em outro tratamento Não existe Cura em outro lugar Significa dizer que O tempo que ela fica Que você Que nos acompanha Fica acompanhando o programa Você já se deu conta Que o vício tem cura Você já se deu conta Que o vício Ele não é uma doença Que a família Ela pode vir no tratamento Pelo familiar viciado Ela já sabe Todos os passos Que ela precisa tomar Que ela já acompanhou Isso aqui Só falta o primordial Fundamental Que é tomar atitude Chegar até o tratamento Quando a gente diz Que nós temos a cura Não é que a gente Se julga melhor Do que os outros Não é que a gente Está sendo presunçoso Não A gente está sendo verdadeiro A gente tem a cura As pessoas podem criticar Podem meter o pau Podem falar Nós temos a cura Para os vícios Psiquiatra não tem Clínica não tem Medicamento não tem O governo não tem a cura E nós temos a cura Para os vícios Você quer a cura? Se você quer Venha Que esse inferno Chamado vício Vai acabar Nesse tormento Ele vai acabar Esse sofrimento Vai acabar Nesse domingo Três ou dezoito horas Três da tarde Ou dezoito horas Aqui na João Dias Mil e oitocentos Em Santo Amaro Zona Sul de São Paulo Se você parou O tratamento Volte Vamos lutar Se você nunca esteve Esteja Você está aí sofrendo Com um familiar Ou você tem Algum tipo de vício Venha Que aí Muito em breve Você terá Sua vida transformada Você já reparou Que uma pedrinha Insignificante Insignificante Destruiu a sua vida Destruiu a sua família Um pozinho Insignificante Destruiu a sua família Uma substância Insignificante Tem acabado Com a sua vida Mas quando nós Arrancamos O espírito do vício Isso tudo muda Esse inferno Acaba Você quer A cura Então Agora mesmo Coloca a mão Aí Onde você Onde você está Onde você está agora Coloca a mão Na tua cabeça E diz aí agora Eu determino Que vou estar No tratamento Eu faço aqui Um compromisso Com Deus Que vou estar No tratamento Nesse domingo Faça isso agora Coloca a mão Na tua cabeça E diz Eu vou estar No tratamento Nesse domingo Porque eu cansei De sofrer Porque eu cansei De perder E nesse momento Você recebe vida Você recebe força Para estar aqui Nesse domingo Vão vir lutas Vão aparecer obstáculos Dificuldades Alguém vai Te chamar Para outro lugar Aparente Vai chegar Mas você Quer a cura Então Vença tudo Você tem que Comprar passagem Comprar agora Tem que marcar Com alguém Marca agora Mas você Você vai estar aqui Vem logo Três da tarde Três da tarde Nesse domingo Eu vou estar Com trezentos e dezoito Homens e mulheres De Deus Que nós vamos Impor as mãos Sobre a sua cabeça E nós vamos Determinar Que esse vício Saia Que esse inferno Saia E você verá Que vício Tem cura E verá A transformação Da sua vida Deus irá Reconstruir A sua vida Não é só curar Do vício Não Vai reconstruir Tudo que perdeu Você vai recuperar Três da tarde João Dias 1800 Santo Amaro Zona Sul De São Paulo Chegamos Ao final desse programa Que Deus abençoe a todos E até lá Que se passa Que se passa no seu pensamento Que uma voz te diz Que não tem jeito Que o que você mais quer É se livrar E poder recomeçar Eu sei Eu sei Eu sei Legenda Adriana Zanotto